E aí pessoal, beleza? RimaSlog HD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 a top 10 emissas e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react aqui no canal RimaSlog, então bora lá, sem rolação, deixa o like. Por isso eu vou bater em você na hora do rush, a insabotagem que tava te delineado, vou bater na sua cara até você tá usando blush, por isso que eu vou te matar, de uma forma que o Samuel não imagina, sabe a maquiagem que esse insabotagem usa, é a famosa base da Virginia. Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando, quando ele tá versando, só que você tá apanhando, o Samuel tá te batendo, tá ouvindo a plateia, Pamela tá vibrando, ela fala da minha base, é kamikaze, a base da Virginia. Único rádio no teu trio, você contando com ovo no cu, tá até vizinha, ovo no cu, tá até vizinha, não, cê sabe que é assim nessa sessão que eu vou, Samuel, cê sabe que é assim, por isso que o Willy de Deus amassou, base, você fica no quase, essa é a miragem, um suco na sua cara, é bem melhor que maquiagem. Maquiagem, é melhor que maquiagem, eu acho que não, é batalha de rima, não de agressão, John, então cê vai parar no chão, quando eu faço a nevada de improvisação, sendo que você mandou duas, eu mando duas, essa é a improvisação, então a base é da Virginia, se cê falar da minha Maria, você vai se ver com os ilusão. Bravo, bravo, isso aí, mano, na hora, na hora, chamou a maçã. Eu vou me ver com os ilusão, não, sabe como é que eu vou falar, nossa, quem roubou o sol, você tava na branquela, os ilusão astreus que parou no seu lugar, né, agora eu vou falar, você sabe que você nunca compete, calma, calma, chocolate branco, na luz do sol, sei que cê derrete. Só que você não é inteligente, faço o verso que é eficiente, eu vou ter reter na luz do sol, você caguejou, quando rimando na minha frente, no fã de passado, meu bem, meu bem, por isso que agora você é tua manuco, você não representa outro do Cris, só pega o telefone e vai ligando pro Dudu. Cara, 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 bravo. Eu sou tipo o Cris, vou bater na sua cara e transforma em pagode. Ela é tipo todo mundo, quando rima, isso que eu não entendo, eu faço disciplina, por isso eu bato e maltrato, toda vez que eu faço, sina, é, é que você não entende, por isso que eu faço verso kamikaze, então vou ligar no FaceTime, me tio Bob, matei o primeiro e tu já trajo da segunda fase. Insano, mano, chamou a maçã. Todo mundo viu, é muito bonito o acudirado no Brasil, cê mata o seu irmão, isso todo mundo viu, vou arragar seu sangue, a criança que fingiu. Quem cê não obedece, mas agora que cê não desmerece, por isso eu te trouxe a vida em torreio, uma criança que se sentiu de comigo, é intelectual mesmo. Não é intelectual, eu olho pra criança ao nível espiritual, porque eu vejo ele sentado no asfalto e amanhã aquele mano te amassando aqui no palco. Faz isso aí, eu sou em liga, ou então erro, vai ter uma tentativa aí menor, pode rir, pode rir, te dar um exemplo, não rima assim, cê não perde pro guri, não. Não perde pro guri, rima desse jeito que cê vai ser o MC, que você vai ser foda e vai estar listado lá, o que cê inspira do guri, cê tá fora do nacional. Fatalite absurdo de JPR, sabe? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, 1. Mas melhor, entenda nacional, saia fora dessa bolha Pode ficar de fora se isso for tua escolha Político, agora eu não limito, ele se virou em você Por isso que travou até no grito É o problema do grupo, ele gritou e ele fez bonito Nacional pra mim é de segunda a sexta-feira Seja em Guarulhos ou aqui em Madureira Funda nacional, político, eles veem que o pessoal não falam Então me respeita, nós dois viemos do jeito Eu vivo nacional por dia lá em Ribeirão Preto Barulho da morte, ouviu, assubiu Com certeza já ouviu Dá pra ver que cê não riu Meu ataque, infelizmente, agora você não reagiu Hora da final é a decisão e você já provou que não tem sangue frio Você maldade, meu mano, você tá moscando Por isso cê pega e vaza Eu sou jogador, o camisa dá Eu jogo dentro e fora de casa A morte pra mim não foi barulho A morte eu fico vicioso Só que eu tô amando a vida A morte eu deixei no silencioso Mas hoje você tá é de ressaca Pela sua rima improvisada Se é jogador, o seu nome é Luan E sua casa é noitada Vai deixar isso a lágrima Vai deixar isso a lágrima Você tá ligado mais uma balada Você tá ligado mais uma balada Você tá ligado mais uma balada Não é tão fiel assim Agora que você perde Cristiano Ronaldo sou eu Eu vou ser aplaudido aqui dentro do Bernabéu Altar o respeito com o parceiro Então vou te dizer Sem na maldade eu respeito você, negão Essa punch não é pra você Essa punch aí pra vocês E dessa vez vocês vão ter que me ouvir Independente do que ele fala Respeito os artistas que subem aqui Ele gosta de me ouvir Eu gosto de me ouvir Eu não sou o Luan Você tá até amanhã Eu tô na pista Eu sou o Luan Eu sou o Mini Jornal Eu sou a balada e cara de uma pista Mano, você tá ligado Isso daqui é um sapatinho Eu te respeito Mas isso é sangue Quem foi aplaudido foi o Ronaldinho Você falou que você é o Cristiano Você tá ligado meu mano Que essa é a essência Mano, meu nome é Messi Você perdeu foi pra suar pra você É uma competência Agora eu vou te falar Como você respondeu eles Eu também respondo não vou atacar Tô na final da aldeia, caralho E pra minha mãe eu também tô orgulho Se você não gostou eu também arrimo a boia Até porque vai aderir meu aluno O Krohn é massa nessa O Krohn é bravo, bravo, bravo Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Opo! 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 Tara, tangible! A ribéria, 2, 1 E lá! Put de legal só decorada Mas você mandou na hora errada Vai se fuder Se eu ganhei em Orochi ou o seu arrontado O que eu não faço com você? Ganhou de Dorochi? Namorão de Dorochi Tá ligado? Seu vacilão Ele ganhou milhão por mês e você faz Phil É isso aí, e você solta o som, aí me liga pedindo o teu reacinho. Você é o teu e eu sentindo o faro, e pode ficar com 10 mil, a boia é mais caro. De novo, Playboy, toda vez é a mesma rima e a verdade dói. Dez anos nem se corre, na moral, mudou o baque. Não fez porra nenhuma e não cair, não vou no ataque. Tá falando, vai pra puta que o pariu. Pô, cara de imbecil. Não, mano, você tá de zoa, pior vai ser que tem 10 anos de corre e veio pro RJ à toa. Mas eu não meia doa, pode crer, porque eu fiz alguma coisa que você nunca vai fazer. Eu tô fazendo algo pelo hip hop, tô fazendo coisa que você não faz, porque você é loque. Ah, se fuder, eu vou acabar com você. Meu parceiro, eu não me explodo, eu não sou loque, cuzão, eu sou o tio, pai de todos. Johnny Momento, mano. Johnny Momento, mano. Pelo do Rio! E aí, e aí? Mano, mano. Eles pensam muito sobre o que falar, sobre como puxar o grito, como se porta-ni. Nesse momento, mano, como o MC, eu não ligo se eles pensam que é esquisito. Vários querem se colocar como o defensor dos frasques oprimidos. Tá ligado, mano? É bem mais com trocadilho. Falo sobre a vida dos amigos. Quantas vidas dessa tem perdido? Quantos chegam aqui dentro da roda? Acha que é foda? Cita várias letras de outras músicas. Eu faço minha rime, ela é na hora. Mesmo não ser na mais da hora, a parceira é única. Sabe qualquer coisa? Eu penso bem diferente, é fora da caixa. O beat Batman, às vezes, não encaixa. Mas eu penso que eu quero, né? As frases de um quebrada. É as frases de um quebrada, mas esse também é o depoimento. Refrecante, igualmentos. Quebramos o tabu e argumentos. E seus pensamentos? Aê! Eu me movo assim, daquele jeito. E cê tá ligado, meu mano? Que você falou que você é o único. Me arremar em literatura. Quebrar seu armamento, o único. O Zed é assim. Eu quebro esse cara de improvisação. Sou a sessão. Alterando o flow, fazendo a equação. Eu sou o X da questão e combustão. Ele é fato, meu irmão. Tá ligado o que eu posso falar? Não adianta me encarar e gritar. Tem que ter informação e verbo pra trocar. Eu tenho muito verso, muito argumento, muito pensamento, igual que você diz quebrar. Meu parceiro, desde que eu nasci, eu tô me reconstruindo, descontrindo pra me levantar. Nossa, bravo, bravo. Se ideia é boa, mas tô calma e devagar. E aí, reizinho, me espera no seu trono, que eu tô vindo com a pele pra tirar do seu lugar. O fatality absurdo do Mariano. Deixa eu falar aqui. Daquele jeitão, vai querer me matar, mas esse é que é o proceder. Aí, reizão, quer tomar meu lugar, mas se contenta, cê é o próximo marcado pra morrer. É daquele jeitão, é o meu trono. Na palinha, no improvisado. Não tira minha coroa, rima pras pessoas. Eu nasci destinado. Senado destinado, eu nasci predestinado. E meu futuro não tem dono. Meu parceiro, quando marcado pra morrer, ele não morre. Através do hip-hop, toma o trono. E esse é pra todo cara numa música que você mesmo curte. Só que é diferente, meu parceiro, meu verso, meu argumento, eu trago aqui na minha atitude. Qual o trono? Tá ligado? Rei, parece uma formiga. Não, ei. Qual é o trono? É o rei que cê carrega na barriga? Não, é isso aqui, meu mano. Mas freestyle é compromisso. O teu trono é teu vaso sanitário. Escrevi, ele tá cagando, mas não cague no improviso. Boa, boa, boa. Insano, insano, mano. Mano, o Zed rimou muito, o magrão amassou, destruiu, mano. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs. E deixa nos comentários também sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react, reaja aqui no canal ImasflowHD. E agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Tô começando, mas relaxa. Tô gravando um monte de vídeo, mas relaxa. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou.